Eu não lembro se tem isso, eu não lembro se tem isso Eu não lembro se tem isso, eu não lembro se tem isso Eu não lembro se tem isso, eu não lembro se tem isso Caralho, você tá tomando caralho, velho Que graça Véi Já tô num engarrapão de rio Tá porra, velho, não dá pra ver É, então entrave com aquela porra ali Já foi a quarta cara de praia Tá porra Vai, me grava aí Eu toquei, é, eu toquei que tá feio, né, velho Já não entendi Vai lá, pô Vai lá, ZNR Eu posso lá Peraí, eu tô gravando aqui Vai lá, ZNR e outro